Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores deste canal, rumo aos 300 mil inscritos E vamos que vamos em ritmo de alegria e muito bom humor, né meu povo? Põe bom humor nisso, mesmo eu estando menstruada O mundo inteiro precisa saber que eu estou de DPM Tô aqui no quarto, aqui quietinha, tá? Mas eu posso deixar de passar informações pra vocês Gente, vamos falar da dupla Simone e Simária, né? Aí dessa discórdia toda, que agora a Simária tá sendo tajada de louca O que vocês acham, gente? Ela realmente precisa tomar os remédios ou não? Ou será aí que a Simária vomitou algumas coisas que ela precisava jogar pra fora Que tava oprimindo ela durante muitos anos? Eu vou colar um vídeo aqui no meu vídeo Pra vocês realmente darem uma olhada e ficarem realmente chocada com a verdade dessa história Bom, mas pra você que não me conhece, eu sou Cleo Loyola, autêntica e Fortex E já te convido a se inscrever nesse canal, exatamente, ativar o sininho Toda vez que tiver um vídeo novo, você vai receber diretamente onde você estiver E não esquece aí, galera, de deixar aquele super like Porque quando você faz isso, a plataforma do YouTube dá aquele movimento Fortex Então já vai chegando e vai lacrando, meu povo Gente, se inscreve no canal que eu vou colocar aqui embaixo, Cleo Loyola Fofoqueira Que eu acabei de colocar um vídeo lá, vocês vão sorrir muito, tá? Um vídeo Fortex de quem será, hã? Cleo Loyola vai escovar os dentes, seus dentes tão sulhos Você tava comendo na cama? Gente, ela precisa de um tratamento dentário Ai, 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 que a gente não pode perder é o bom humor Gente, vejam só, Mestre José, e mais um dos seus acertos, né? De algo que ele falou Mas veja mais o que vai acontecer aí na dupla Simone e Simari E não se esquece de se inscrever no canal dele também Que eu vou colocar o link aqui embaixo, meu povo Um dos tarólogos mais conhecidos no mundo inteiro aí pelos seus acertos Exatamente, então corre lá pro canal dele Ele sempre faz lives, Fortex em todas as suas plataformas digitais Bora ajudar esse guerreirão aí a chegar aos 200 mil inscritos Exatamente, eu quando vi esse vídeo Eu olhei, triolhei, quadriolhei Pra ver se realmente era E eu posso falar pra vocês que é O Mestre José Falando aí sobre essa história toda, né? Eu fico triste, né? Porque as meninas lutaram tanto pra chegar onde chegaram E infelizmente chega nesse patamar de desunião Mas isso acontece em todas as famílias Mas agora ficar tajando a menina de louco Eu acho que não é bem legal, né? Porque o que estão falando dela é muito triste Principalmente se ela estiver aí com problemas psicológicos Sabe-se lá o que que aconteceu Que realmente a Simaria ficou dessa forma O que que vocês acham aí da Simaria De toda a entrevista que ela deu Ali pro Léo Dias O que que vocês acham? Pô, vocês acharam ela soberba? Que ela realmente tá precisando de tratamento? Ou ela tava com aquilo tudo guardado dentro do coração dela E aí ela vomitou Mas o Mestre José tem a resposta aí Pra muita coisa que eu tô perguntando aqui E com certeza você também Não se esquece aí de se inscrever no canal dele não Tá, meu povo? Beijo! Olá, queridos Mestre José Fazendo uma tiragem de carta aqui Pra cantora Simaria Ontem à noite na minha live No nosso canal do YouTube Eu falei que iria acabar a dupla Tá? Eu falei que a dupla iria dar um tempo E hoje o Brasil acorda sabendo Que a Simaria está afastada dos shows Mas Mestre José E o futuro? O que que as cartas de tarô Revela para o futuro? Quero agradecer aqui A todas as pessoas Escritas no canal Mestre José E se você ainda não faz parte Desse grupo seleto Vem até o YouTube Se inscreve no nosso canal do YouTube E claro, quero agradecer aqui Aos nossos amigos Os parceiros que tem compartilhado Os vídeos do Mestre José Olha aqui Primeiro tarô A mulher Segundo tarô Gente O acompanhamento Que nós chamamos da espiritualidade De emmanharado A Simaria está Com sérios problemas Espirituais Gente Aliás, falar de problemas espirituais Se você dá um passo para frente Três, quatro para trás Entre em contato conosco Marca a tua consulta aqui No tarô, Mestre José Sem delongas nenhuma O vidente, o sensitivo Que no terceiro ano seguido Mais acerta a previsão Mestre José Ok? Será um prazer lhe atender Minha amiga, meu amigo Aqui no tarô, Mestre José Todas as minhas consultas São chamadas de vídeo No WhatsApp Tchau, tchau Deus abençoe vocês E oremos pela Simaria Ela está em perigo Tchau, tchau 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 Tchau